E a nova Espanha tem um novo craque, Iamal. É um menino 16 anos, garoto, 16 anos, fez um golaço de fora da área. E a França de Mbappé perdeu para a Espanha de Iamal. A nova sensação da Eurocopa, ou a revelação da Eurocopa Iamal, com 16 anos, fez um golaço de fora da área. E a Espanha despachou a vitoriosa França de Mbappé, está na final da Eurocopa 2024. A final vai ser domingo e vai jogar contra a poderosa Inglaterra. Vamos para o debate esportivo, créditos ao Seleção Esporte TV da Globo. Outro dado curioso, o Jesus Navas é o jogador de linha, tirando o goleiro, com mais idade a participar de uma semifinal de um grande evento FIFA também. Que legal, teve os dois extremos. Os espanhóis estão colocando muito essas duas pontas. E essa mudança cultural da Espanha é fascinante, porque ainda há pouco a Espanha era a raça. Era a fúria, né? A fúria. A fúria espanhola. A fúria espanhola. Era um outro jeito de jogar baseado na raça, na pegada, né? Em um outro jeito de encarar o futebol internacional. De repente, ela muda para o tic-tac, e ela se torna a seleção do toque curto, a seleção envolvente. Agora, ela já passa para um jogo direto. Já junta as duas coisas. A facilidade para tocar, a vontade, a fúria dentro de campo, a vontade de enfrentar os adversários, mas ao mesmo tempo com um jogo direto, rápido. Então, do Guardiola, do Barcelona. Essas mudanças culturais dos espanhóis são fascinantes, eles aceitam isso. Nós estávamos na Eurocopa da Polônia quando a Espanha é campeã, né? Com o Vicente Del Bosch. O processo, a transformação da Espanha em a fúria, a la roja, para o time do tic-tac, se dá antes com o Aragonese. Dirige a Espanha de 2004 a 2008, e em 2008, com o time do Xavi, do Iniesta, impõe essa filosofia de jogo, de posse de bola. Na época, tinha o Fernando Torres centroavante, ele faz o gol do título, inclusive, em 2008. Não foi uma escolha da Espanha jogar sem centroavante, é que aí o Torres cai e passa a jogar sem centroavante por necessidade. Mas esse time ganha. Esse time, com essa ideia de jogo, do tic-tac, da posse de bola, ele ganha a Euro de 2008, a Euro de 2012, aí já com o Del Bosch, e a Copa do Mundo de 2010, da qual o Elano participou. São as conquistas dessa geração, do Xavi, do Iniesta, do Busquets, do Xavi Alonso. Muita gente acha que esse time é completamente diferente, porque tem o Yamal, tem o Nico Williams, pontas, que aquele time não tinha. Eu não acho, cara. Eu acho que é uma adaptação. O ponto central, para mim, ainda está lá, que é o controle do jogo pela posse de bola, a construção da jogada desde a defesa. É claro que nenhum time é igual, ainda mais 14 anos depois. Mas eu ainda vejo muito da influência daquela geração, daquela maneira de jogar no time de hoje. Muita gente acha que é o contrário. Eu vejo uma evolução daquele time para esse futebol de hoje. É uma mistura, né? Eu fui treinado pelo Raika, no Galatasaray, da Turquia. E eu tinha muitas conversas com ele, me perguntava esse conceito do Barcelona, essas ideias, como era o formato de treinamento, como treinava. E ele me explicou o seguinte, ele falou, eu tenho muitos jogadores de qualidade, eu tinha no Barcelona, e esses caras tudo perto um do outro. Eles não são jogadores de velocidade de 40, 50 metros, só que eles com a bola no pé, para roubar a bola, Chave, Inesta, Messi, Busquets, Fábricas. Aí eles começaram, pô, não tem como, é muita qualidade. Aí eles entenderam o quê? Que com o decorrer do tempo, o futebol, eles precisavam de velocidade. O que eles fizeram? Eles começaram a trazer jogadores de extremos. Aí eles trouxeram o Neymar depois, que era o cara que fazia toda a saída de velocidade pelo Barcelona. Aí tinha o Messi, continua fazendo, metia a bola, tinha o Suárez. Então eles foram entender, é isso que eu falo do entendimento do conceito, a ideia, implantando coisa, entendendo o futebol mundial, como você vai sendo desenvolvido os seus atletas. Você acha que os meninos apareceram do nada? Eles foram desenvolvidos para esse momento. Lógico que com 16 anos, ninguém imagina que o moleque de 16 anos vai fazer tudo isso. Mas você pega, na minha conversa com o Raikkonen, eu entendi o seguinte, que eles tinham uma ideia, que tinham os grandes jogadores, que hoje tem o Rodri, que coordena todo esse mesmo tic-tac. Só que, como eles fizeram no Barcelona, com uns extremos, que a velocidade, eles entenderam, que a hora que os times começaram a vir querer roubar a bola e conseguiria ter 50, 60 metros de contra-ataque, que eles saiam muito fácil com a bola, é difícil de marcar. E é o que está acontecendo com a Espanha. Agora eles têm dois. Eles não estão fazendo mais um ou um meia, um cara de beirada, é um meia ali com mais lentidão e o outro com escape. Não. Agora eles estão fazendo dois escapes, um de cada lado, e continua com a mesma qualidade. Então, assim, a evolução da Espanha e o jogo continuam o mesmo. A cultura é a mesma. Só que eles vão se adaptando, porque o futebol... A cultura é a mesma. A cultura é a mesma. Mas o futebol hoje requer a velocidade, a juventude, porque a intensidade do jogo hoje é muito alta. A gente vai a Munique, palco do jogaço de ontem, com a repórter Júlia Guimarães, que teve o privilégio de acompanhar tudo isso em loco, testemunha ocular dos fatos. Júlia, bem-vinda à Seleção EsporteV. Oi, Rizeque. Obrigada. Um abraço aí para você, para todos os amigos do estúdio, quem está em casa também. Exatamente essa palavra, viu, Rizeque? É um privilégio, realmente. Tanto o jogo das quartas de final, que foi Espanha e Alemanha, quanto esse jogo de ontem. Mas eu acho que até esse jogo de ontem superou, assim. Porque ver essa Espanha jogando a cada partida aqui, ontem um confronto contra uma França, né, que era candidatíssima também ao título dessa Eurocopa. Nunca dá para duvidar dos franceses, né, que tem craques dentro de campo ali, no banco de reservas também, como a gente vê, né, o Griezmann no banco de reservas. Enfim, foi um privilégio realmente ver de perto tudo aquilo e ver o que o Yamal fez no jogo de ontem. Até o Luiz de la Fuente disse que foi coisa de gênio, né. O Dechamp também elogiou muito o golaço do Yamal. Diz que foi uma técnica incrível, que foi um chute magnífico. Foi realmente muito legal ver tudo aquilo de perto. E eu estava ouvindo um pouquinho o papo de vocês aqui, sobre essa seleção da Espanha. E ontem a gente até trouxe, a gente falou um pouquinho sobre isso na participação aqui no Seleção EsporteV, sobre o tanto que essa Espanha, ela tem um conjunto, né, tem várias peças que têm dado certo e têm feito o time jogar muito bem como um todo. E não é dependente, por exemplo, como a França, de alguns jogadores específicos, de algumas peças como o próprio Griezmann, como eu citei, e como o Mbappé também. E uma situação que ilustra bem isso, que exemplifica muito bem, é porque a França venceu, a Espanha, desculpa, venceu os seis jogos que disputou nessa Eurocopa até aqui. Está com 100% de aproveitamento. É natural que, com um jogo como a vitória da Espanha, tenha um melhor jogador em campo, um jogador espanhol. Só que em cada partida, a Espanha teve um jogador diferente eleito melhor em campo. Ontem foi o Yamal, né. Aí já teve o Dani Olmo, teve o Rodri, o Fabián Ruiz, o Nico Williams e o Ferran Torres. Então é uma seleção que tem muitas peças que estão fazendo a diferença. E até o De La Fuente falou ontem na entrevista coletiva que a cada jogo, citando principalmente o jogo passado contra a Alemanha e o jogo de ontem, o jogo retrasado contra a Alemanha e o jogo de ontem contra a França, o De La Fuente falou que a Espanha tem essa capacidade de jogar de formas diferentes porque os adversários são totalmente diferentes. E aí ele citou que na final, independentemente do adversário ali, enfim, a Holanda e a Inglaterra jogam de jeitos diferentes também. Então a Espanha vai ter que se adaptar ao diferente adversário, enfim, ao adversário que vai pegar na final. Então é uma seleção que está crescendo nessa Eurocopa, que não chegou aqui como uma fortíssima candidata ao título da Euro, como tinha a lista ali que tinha a Alemanha, que tinha a França, que tinha Portugal e que tinha a própria Inglaterra. Só que se a gente pegar a trajetória da Espanha nessa Eurocopa, a Espanha venceu a Croácia, que foi terceira colocada na última Copa do Mundo, a Espanha venceu a Itália, que é a atual campeã da Euro, venceu a Alemanha, dona da casa, eliminou a Alemanha, e ontem eliminou a França, que é a atual vice-campeã mundial e que vem disputando nos últimos anos decisões de grandes campeonatos, estava em busca da quarta decisão de campeonato de uma grande competição desde 2016. E a Espanha que se classifica com essa geração que já vem trabalhando em outras seleções de base com o Luiz de la Fuente já há muitos anos. São jogadores que se conhecem muito dentro de campo. O Fabián Ruiz e o Rodri, por exemplo, jogaram juntos em várias seleções de base. Então eles sabem muito bem o que o Luiz de la Fuente quer e ele mostrou muito orgulho. Ele demonstrou muito orgulho desses jogadores e colocou todo o mérito para eles. Eles são os protagonistas e eles estão fazendo a diferença realmente, é tudo deles, nessa Eurocopa, nessa campanha. Então são 16 vitórias em 20 partidas com o Luiz de la Fuente à frente da seleção. E quando ele foi contratado, como ele não era muito conhecido, muitos espanhóis falaram na época, Luiz de la Quen, quem é esse técnico que vai assumir a seleção? E ele assumiu e está fazendo um grande trabalho. Até torcedores da Espanha ontem, que a gente conversou lá no estádio, falando que a Espanha está apresentando hoje o melhor futebol do mundo. Então estão muito empolgados e acreditando muito nesse título da Eurocopa. E do outro lado, a França não foi tão bem nessa Euro. Jogadores muito abaixo do que havia de expectativa em torno deles. O Griezmann não marcou nenhum gol nessa Eurocopa. O Mbappé ontem, depois do jogo, falou que a campanha da França foi um fracasso. O desempenho da seleção foi um fracasso. Ele falou que o desempenho dele mesmo foi um fracasso. O Deschamps falou que a questão da pontaria, que mais uma vez a França sofreu com essa falta de pontaria no jogo de ontem contra a Espanha. O Mbappé perdeu um gol no segundo tempo, que é um gol que ele não está acostumado a perder normalmente. Então os jogadores não conseguiram render o que era esperado deles. E aí a França tinha uma boa defesa, mas o ataque ontem, o gol da França, foi o primeiro gol da seleção ali com bola rolando, que não foi contra e nem foi um gol de pênalti, porque os outros três gols anteriores foram dois gols contra e um gol de pênalti. Então está muito abaixo realmente essa seleção francesa e por isso ficou pelo caminho. E aí a Espanha vai enfrentar agora na decisão, ou a Holanda ou a Inglaterra. A Holanda que também cresceu nessa Eurocopa, agora na fase de mata-mata, vem de duas grandes vitórias. E a Inglaterra, por outro lado, vai buscar a primeira vitória no mata-mata no tempo normal. A Inglaterra contra a Eslováquia se classificou na prorrogação, contra Portugal na última fase, na fase passada, nas quartas de final, se classificou nos pênaltis. Então é uma seleção que ainda está precisando mostrar um grande trabalho, ainda está precisando mostrar dentro de campo. E tem até uma situação curiosa sobre a Holanda, porque a Holanda é uma das seleções, várias seleções aqui na Eurocopa estão se locomovendo por aqui, de trem ou de ônibus. Isso porque a tentativa da UEFA é de fazer uma competição mais sustentável, uma competição mais ecológica, enfim. E aí a Holanda estava treinando em Wolfsburg, que fica a duas horas e meia de distância de trem de Dortmund, que é o jogo de hoje, que é o local do jogo de hoje contra a Inglaterra. E a Holanda teve problemas no trem, inclusive esse problema tem sido recorrente aqui por causa de atrasos no trem. E a Holanda teve que correr para pegar um avião e aí não conseguiu chegar ontem a tempo da entrevista coletiva, do chamado D-1, da véspera do jogo. Então não teve entrevista coletiva e não pôde fazer aquele tradicional também reconhecimento do gramado lá do estádio do Borussia Dortmund. Então essa curiosidade também que é legal a gente falar, porque é raro a gente ver competições tentando ser sustentáveis, tentando ser ecológicas. Isso porque um avião, por pessoa, a emissão de gás carbônico é muito maior. E por trem ou por ônibus o trajeto é muito mais sustentável. Então isso é legal também. Muitas seleções têm feito isso aqui. Muitos torcedores também, quando compram ingresso para o jogo, eles já compram casado com o trem, então eles já vão de trem para o jogo ou de ônibus. Então isso é muito bacana dessa Eurocopa também, que sirva de exemplo, né, Rizek, para outras competições. Então é isso. A Espanha está só esperando quem vai enfrentar na grande decisão, que é no domingo, às quatro da tarde, no horário de Brasília. A gente vai mostrar no Sport TV e vai ser lá em Berlim. Amanhã a gente vai sair daqui de Munique e vai para Berlim. E só para finalizar, teve um ponto que eu esqueci da Espanha, que é do Morata. Foi uma situação curiosa do jogo ontem, porque depois da classificação, enfim, acabou o jogo, o pessoal se juntou ali no campo para tirar uma foto de comemoração. E alguns torcedores estavam invadindo o gramado nessa hora. E um segurança do estádio acabou escorregando e atingiu o joelho direito do Morata. E ele sentiu bastante na hora ali, ficou mancando. Só que depois ele tranquilizou todo mundo. Ele disse que estava tudo bem, falou assim, ó, cartão amarelo para o segurança e ponto. Está tudo certo, então não há nenhuma preocupação a princípio aí com o Morata. A gente vai ficar de olho nas notícias da Espanha. Teve essa situação curiosa aí com o Camisa 7 espanhol. Rizek, é isso, eu volto com vocês. Obrigado, Júlia. Já pensou o Morata fora da final por causa disso? É um ótimo trabalho para você e toda a nossa equipe por aí. Até a próxima, Júlia. Obrigada. Beijão. Beijo. Vou colocar aqui as duas escalações. Eu acho que não tem nenhuma polêmica no que eu falei, né? Que o melhor time ganhou do time de melhores jogadores. Não que assim a Espanha seja individualmente ruim, claro que não, né? É que a França tem no campo e no banco um esquadrão, né? Então, assim, o time da França. Manhã, Condé, que jogou muito bem, marcando o Nico Williams. Difícil, né, cara? O Salibá, o Pamecano, o Theo Hernanes, Chomeni, Rabiot, Kanté, Dembélé, Colomoni e o Mbappé. É um time maço. E no banco eu queria mostrar também as opções, cara. A França se dá o luxo de deixar no banco jogadores como Camavinga, como Barcolá, como Giroud, o maior atilheiro da história da seleção, como Griezmann, né? O grande maestro de duas finais de Copa. Entraram no jogo de ontem o Camavinga, o Griezmann, o Giroud, no finzinho ali pra tentar uma jogada aérea, e o Barcolá, que entrou dando o maior calor ali pelo lado esquerdo do campo. Assim, é um elenco absurdo. E vocês não acham que é uma boa discussão? Por que que esse elenco absurdo com o treinador, que tá lá desde 2012? A gente fala muito em continuidade, né? O Dechamps tá lá desde 2012. Dirigiu o time na Copa do Brasil, parou nas quartas de final, foi campeão em 18, foi vice. Tem ótimos resultados. Mas o cara tá há 12 anos lá. Vocês não acham que é uma boa discussão? Por que que a França, com tanto jogador, jogou pedrinha nessa Euro? Você acha que jogou pedrinha? É que jogou abaixo do que ela tem potencial pra jogar, né? Só ficou em segundo no grupo da Áustria. A França marcou quatro gols em toda a Euro, cara. Dois contra, um de pênalti e o gol de cabeça, um do Colomoni. Eu esperava mais da França. Não de resultado, semifinal. De jogo mesmo, esperava mais, cara. A gente fala isso do Dechamps já... Desde que ele assumiu em 2012, né? De que ele tiraria o potencial de um time com muito mais potencial. Mas ele vai e ganha uma Copa. Ele vai e faz final de outra Copa. Ele consegue levar. Tem gente que diz que a França vai apesar dele. Mas eu não sei se é tanto assim, se não seria um exagero. Eu acho que é um exagero. Mas assim, eu acho que esse time tem que jogar mais pelos jogadores que tem, cara. Ontem eu acho até que perdeu na estratégia. Esperou demais a Espanha. Deu a bola para a Espanha jogar, achando que a qualquer momento ia escapar com o Mbappé e ia resolver. E teve uma paciência que num jogo como esse pode ser fatal, né? Em cinco, seis minutos a Espanha resolveu o jogo, encaminhou tudo. E depois a França teve que fazer um jogo que não tinha entrado para fazer. Olha, insisto, os resultados desse Champions são muito bons, cara. Sim. São bons resultados. Eu estou falando da qualidade do jogo, assim. E principalmente pelo fato de 12 anos depois, dirigindo esses caras, vindo de uma final de Copa, eu esperava ver a França superior, por exemplo, ao que a gente viu no Catar. E eu não estou vendo a França jogar mais. Eu vi a França jogar um jogo que não andou nessa Euro. Me preocupa, isso é a Copa do Mundo, né? Por quê? Porque tudo isso que nós estamos falando, o cara, quando chega na Copa do Mundo, eles já fizeram tudo errado. E aí eles entendem que no momento que é a Copa do Mundo, o objetivo maior, eles entendem que o desenvolvimento não foi bom. Ali tem dois. Tem dois times dentro de uma seleção só. Eu concordo. O reserva ali, tem o Coman. Eu acho que não tem seleção no mundo com tanto o jogador como a França. Mas eu, assim, eu acho que para a Copa do Mundo é uma seleção que chega novamente para brigar pela conquista. Porque quando passa por esse período e tanto tempo junto, é natural. Mas só que depois, quando senta todo mundo na mesma mesa e consegue resolver esses problemas, né, Dario? Porque são problemas naturais. Eu acho que vai ter que... Eu não sei a idade dele. E o Anachos também em cima da Espanha, com o gol do Mbappé. Quer dizer, o resultado ele tem pra caramba. Não, o resultado a gente não discute. O que discute é o que a gente esperava mais pelos nomes que a França tem. De qualidade de jogo. De qualidade. Mas eu acho que a gente tem que... Eu não sei a idade de muitos aí, mas vai ter uma reformulação. Acredito que até o Mundial tenha alguma mudança, alguma coisa para poder reformular esse elenco, que é um processo normal. Sim. Um elenco que ganhou muita coisa, um elenco que vem trabalhando há muito tempo. Se continua a The Champions, eu acho que vai ter uma reformulação, alguma mudança. Porque, cara, é um processo normal. Eu vejo que daqui, esse resultado da Eurocopa hoje, ou a performance da França, deixa uma dúvida. Nós falamos aqui, não defensiva. Defensivamente é um time muito forte. Agora, ofensivamente, ficou devendo muito. Ficou devendo muito pelos nomes que tem. E concordo com o Lino, errou muito na estratégia. Por momentos ele mandou marcar o Kanté ou o Rodri. O Kanté saiu, desmanchou o meio campo. E aí começa aquela coisa, aquele dominó, vai caindo peça por peça. Desmanchou o meio campo, o Javiou tentando fazer a cobertura do Mbappé. Aí o Choumini não fechava o meio. E quando tu perde o meio campo, como a França, como a Espanha, que gosta de ter a bola, que tem o domínio do jogo, e que no meio campo tem jogador de qualidade, tu vai ser atacado, tu vai desproteger a saga, tu vai desproteger o setor defensivo. E foi o que aconteceu. Estamos vendo de novo os melhores momentos. Esse jogador, Cucurela, você pode até achar que ele não é o lateral dos seus sonhos, mas não dá para negar que essa euro dele é boa para caramba, né? Jogando em altíssimo nível. O vaiado o jogo inteiro ontem, por causa do pênalti no jogo com a Alemanha, e hoje todos os jornais alemães publicam um editorial em espanhol pedindo desculpas a ele pela falta de desportividade e pela deselegância do público dentro do estádio. Muito da cultura alemã, isso, né? Pedindo desculpas ao Cucurela pela manifestação pública de ontem. Já que você citou a classificação da Espanha contra a Alemanha, no futebol, a linha que separa o vilão do herói em jogo eliminatório é muito tênue, né? Contra a Alemanha, o hoje mais elogiado treinador da Euro, o De La Fuente, a Espanha estava dominando o jogo e ele tirou o Yamal e o Nico Willis. A Alemanha cresceu, foi para cima da Espanha e não eliminou a Espanha por detalhe. Tenho certeza que se a Espanha tivesse caído ali, ela teve muita chance de cair, ele teria sido o vilão dos espanhóis. Como é que você tira o Yamal, como é que você tira o Nico Willis? E agora, com a classificação e o jogo de ontem, ele é o treinador mais elogiado da Europa nesse momento, Elano. Essa é a vida do treinador no futebol mundial, né? Mas, assim, o importante é o conhecimento que ele tem em cada momento, né? Que o treinador, ele tinha um entendimento para aquele momento ali, o que ele pensou era substituir os dois meninos e colocar outros dois atletas. Ainda bem a sua sorte e todo o seu conhecimento da seleção deu certo. Mas se sai realmente, né? Que é um trabalho, um compromisso de risco, né? Como poderia dar errado, mas deu certo. E ele acaba de passar por uma seleção francesa jogando bem, assumindo o seu papel estratégico, sendo feito ali pelos seus atletas muito bem. E agora está para disputar a final. Um treinador que muitos foi chacota, que tem um conhecimento ali do futebol espanhol, que na sua cultura espanhola trabalha com a base muito forte. E, consequentemente, vem tendo os seus resultados. E a vida do treinador é essa. Faz parte da vida do treinador. Mas eu acho que é uma escolha certa da sua cultura, do seu entendimento. E está conseguindo aplicar aqui o que ele pensa com toda a qualidade dos atletas que ele tem em mão. E não tem receita de bolo no futebol. Não tem uma receita pronta que você fale, ah, deu certo aqui, eu vou aplicar na minha, vai dar certo também. Quando a gente olha os exemplos da seleção espanhola, os exemplos da seleção argentina, por exemplo. O Scalone, ele era auxiliar do Sampaoli. Uma comissão que foi um fiasco. Terceira auxiliar. Terceira auxiliar. Terceira auxiliar. De uma comissão que foi um fiasco. Aí sai o Sampaoli e deixaram o Scalone ali para... Deixa aí, vamos ver. Ele dirigiu a Argentina na Copa América de 19. A Argentina caiu na sêmio para o Brasil. É a última derrota que a Argentina tem em jogos eliminatórios ou valendo taça. Nos últimos 12 mata-mata, perdeu só com o Brasil. Isso, 2019. Assim, é parecido, parecido como se o Ramon Menezes, que a CBF deixou ali como um tampão, fosse engatando vitórias, bons trabalhos e se tornasse campeão do mundo. Não estou dizendo que o Ramon é tão bom quanto o Scalone. Estou dizendo que o exemplo é parecido. Era um... Era um... Ninguém. Um ex-jogador de seleção, lateral, mas assim, não era um treinador. Nunca tinha tido nenhum trabalho na vida dele como técnico. Foi o primeiro. E é o campeão do mundo. O De La Fuente foi piada na Espanha, cara. Porque tem uma comissão... O... A Argentina tem uma comissão ali de auxiliares. De jogadores. É, fez um trabalho legal. O De La Fuente foi piada, cara. O De La Fuente ganhou o título na base. Oi? Ele ganhou o título na base. Sim, e ele é vice-campeão olímpico. Aliás, sete jogadores que perderam a medalha de ouro para o Brasil estão nesse time da Euro finalista. Só para dizer que não tem receita de bolo, cara. Assim, cada seleção vai achando o seu jeito. E precisa de uma faísca, né, cara? Assim, uma faísca. Assim, é muito... Futebol de seleção, ele é muito equilibrado. É muito no detalhe, cara. Às vezes, isso é um detalhe que separa o vilão do herói, cara. Jogo eliminatório. Uma disputa de pênalti. Uma disputa de pênalti. Uma disputa de pênalti. A gente está amargando aí o nosso calvário por duas disputas de pênalti em Copa e Copa América agora. Perfeito. A gente não perdeu. A gente perdeu nos pênaltis. Perfeito. Mas só que a construção toda da elaboração do jogo nos faz só criticar o futebol brasileiro. Mas e se a gente tem um Tafarel de novo? Assim como nós já ganhamos em pênalti. Um de Bu Martínez? Sim, sim. Nós ganhamos uma Copa do Mundo em 94 nos pênaltis também. E se a gente tivesse perdido para a Itália? O Messi já foi vilão em disputa de pênaltis. Agora ele é herói. Podia ter sido eliminado agora pelo Equador, poxa. Sim. Mas o Dibu fez uma defesa contra a França no Mundial, que se era gol, daqui a pouco não era campeão do mundo. Vamos ouvir o pequeno gênio, o Yamal, e ouvir também o De La Fuente sobre o Yamal, o moleque de 16 anos que está assombrando o mundo. Bom, o primeiro, muito feliz por a vitória e por o passar a final. Não sei se é o melhor gol do torneio, mas para mim foi o mais especial, porque, porque, no final, o primeiro gol na Eurocopa, com a absoluta, é algo muito especial. E, nada, muito feliz por o passar a final. Nada, sempre estava falando com a minha mãe antes, que era o seu sonho, me disse ela também. E, nada, muito feliz de que o primeiro gol tenha sido assim, contra a França na semifinal. Nada, quando a pôr a Itália foi muito feliz, porque, no final, sempre me lembro da última Eurocopa que vivi, que estava com meus amigos em um centro comercial. Sempre o digo, e nada, muito feliz, porque é um sonho chegar a uma final com a absoluta. Pois, que temos visto uma genialidade, produto de um genio, de um futebolista que todos sabemos o que é, que tem que cuidar muito, e que eu, desde aqui, le aconsejo, como se aconsejo em privado, que siga com a mesma humildade e trabalhando com os pés no suelo. Pode ser cada dia melhor, pode seguir crescendo, e vai fazer, mas com essa atitude, e essa profissionalidade e essa madurez que demuestra em partidos, sendo tão jovem, que parece um jogador já com mais experiência e mais experto. Mas, fundamentalmente, você aproveita, e, sobretudo, o que celebra, é que esteja quando joga com nós, que seja espanhol e que o tenhamos nós, podamos disfrutá-lo durante muito a sério. O homem dirigiu o vigésimo jogo com a seleção espanhola principal ontem, com 20 jogos. Aqui está um resumo do que é a passagem dele até o momento. Você não conhece ele? Não se sinta mal por isso. Os espanhóis também não conheciam. Era um treinador com história no futebol de base, né? E está fazendo a história no futebol profissional, justamente dirigindo a seleção da Espanha. Que estava mal pra caramba até outro dia, né? Caiu na última Copa do Mundo, nas oitavas, estava na maior crise. É uma faísca, cara. Vem essa Euro e se torna a seleção hoje mais elogiada do mundo. Se a Espanha manter essa performance, se os jogadores ficarem nesse mesmo nível, com certeza é candidato ao título em 2026. Assim como a França, que não vem bem, mas até lá vai se reformular, vai fazer um novo time. Como o Elano falou, é perigosa também, né? E a nossa esperança agora é o Brasil conseguir o nosso Hexa tão sonhado. Deixe seu joinha, seu like e até o próximo vídeo.